Eu estou aqui com o Dungley, tudo bom comandante Dungley? Estou no traféu. Dungley, que local é esse aqui? Aqui é o Polo de Lazer da Avenida Raul Barbosa. Ah, o Polo de Lazer da Avenida Raul Barbosa. O Parque do Cocó. Aqui é um ótimo local para se voar. E aqui? Tem uma piche de skate aqui. Tem uma piche de skate aqui, muito bom. Eu estou aqui com o Dungley. O Dungley aqui, comandante de avião, de helicóptero, tem se mostrado aqui um dos maiores pilotos e mecânicos também de avião, de helicóptero e de avião também, né? E nós vamos testar aqui o meu 550. Passar aqui na piche de skate. Vai lá, comandante. Vamos testar aqui, ver se está voando direitinho. Aí, o helicóptero recém saído da revisão. E vamos embora ver se voa. Vamos ver se voa. Como é que está aí, comandante? Saldo, saltei. Olha o traque dele aqui. Está aí o Dungley testando aqui o helicóptero. Olha aqui, olhando. Tudo bom? Tudo bom. Aqui. Está rolando. Recomandante, Dungley. Ele está testando aqui o meu helicóptero. 550, quero agradecer ao Alberto Esturas, que fez de tudo para eu voltar a voar. Rapaz, coisa boa, diferente do Bidu. Fazia de tudo para eu não voar, quebrava os meus aviões. Aqui. O Alberto fez tudo, mandou pegar a peça. Ainda nem paguei. Vou pagar, viu, Alberto? E aí, Dungley, está legal? Está. A calda está dando a saída. Ajeita aí, que eu vou voar lá no Yard Group. Lá na festa do Rubi. Leva lá para mostrar para os advogados. Então, está aqui. Comandante, Dungley. Comandante, queria só que você pousasse aí, para eu finalizar o vídeo aqui. Porque senão o pessoal vai achar que você não sabe pousar. Aí, helicóptero. Não tem o Yard, viu, Luiz? Não começa para atirar a dor. Olha, configurou o Yard. Aí, ele agora vai pousar aqui. Aí, comandante Dungley direto. Direto aqui do Polo. Do Polo de Lazer, no Parque do Cocó. Tem um visual bacana. Ok, Dungley. Muito obrigado.